Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, seja bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, a gente vai estar aí olhando mais uma ideia, a ideia de número 199, rapaz É isso aí, estamos chegando nos 200, se Deus quiser 300, 400, imagina, mil e 10 analisadas no canal Caraca, rapidinho pessoal, tem muita gente, muita gente não, até que pararam Acho que entenderam, mas eu vou frisar aqui rapidamente As reanálises não vão voltar agora, elas já deveriam ter começado Eu falei que ia começar em outubro, mais ou menos, novembro Não vai porque o canal deu uma crescida graças ao Josefino Nessa divulgação que ele deu, cresceu muito rápido Vem muita gente lá pedindo para analisar a ideia, a galera gostou E muita gente pedindo e cara, não tem como reanalisar agora Senão vai ficar muita gente para analisar, entendeu? Então eu estou dando aí essa pausa por enquanto nas reanálises E vou analisar o pessoal aí novo que chegou, os antigos que já pedem há um bom tempo Entendeu? Então só para dar explicação para o pessoal aí Bem, o Ender Pree, ele é level 403, tem 92 platinas e tem 5.553 troféus Antes da gente começar, deixa aquele like gostosão, platinadão, estilo dano não grosso Compartilha o vídeo, deixa teu comentário, tua opinião importante, tu e dê E aquilo, se puder, vira membro do canal aí para estar ajudando ainda mais a gente Se você puder, claro, porque eu acho que o mais importante que todo mundo faz Quer curtir? Compartilhar? Comentar? Se você puder ir além, ou seja, ir no sétimo sentido Se você puder atingir o sétimo ou oitavo sentido, vira membro do canal aí Beleza? Então vamos lá Vamos dar uma olhada nessas platinas maravilhosas, deliciosas Então vamos lá, a gente já começa ali com o Resident Evil Já começa na porrada aqui, o Resident Evil aqui, 100% Pô, dá até vontade de rejogar o 7 para buscar os 100% Não falta muito para mim não, cara Para mim está faltando aqui, zerar o não-herói, que eu não zerei nem no normal nem no outro O desfecho da zoia aqui Se eu não estou enganado aqui, meu Está faltando os que tem aqui, esse escadeado aqui transparente no meu Aqui acho que soltava só o bagulho Não, falta duas coisas Tem que fazer o bagulho aqui com um negócio de minutos E conseguir a classificação S ou superior em todos os cenários Estava faltando um ou dois cenários só para mim fazer esse rank S Aqui é pegar todos os ratos Só falta isso Para mim o mais difícil foi isso aqui que eu fiz Conclua, Ethan deve morrer Não, isso aqui é difícil pra caralho Esplatinozinho Shadow ele droppou Spider-Man, Resident Evil Aí eu respeitei pra caralho, maluco é fã de Resident Deu pra ver que o cara é fã de Resident The Last of Us, o que é que está faltando do Last of Us é os multiplayer Mano, vai pro multiplayer e cai pra dentro Aqui já fez um, não Aqui, está faltando só os multiplayer mesmo Vai pra dentro do multiplayer e mano Só vai cara Porra Perde tempo não Aqui após, deixa eu ver aqui Aqui você já não platina mais, tá vendo? Porque você não foi pra dentro do multiplayer Viu? Não deixa de Não deixa de fazer o multiplayer não Tá cansado, cara Caralho Nossa, chegou lá que ele me dá os olhos Cansado É, deve estar faltando um call aqui Terminar em menos de duas horas E fechar o jogo sem dar tela de game over Cara, isso aqui é mole Agora, esse aqui é triste Esse desraimento de duas horas é muito triste Várias platinas aqui de respeito Um charter de três Ele dropou Ih, dropou um charter de quatro Deixa eu ver se faz muito tempo Faz um certo tempinho O problema não zerou Zerou É importante Essa platina dá mais pontos Tênis Deu aquela testadinha, né pai? Deu aquela testadinha, né? Dar uma olhada aqui no tênisinho Ai, não foi muito Esse é um residente que eu quero Que eu quero muito fazer, pessoal É... Pô, quem quiser ajudar aí Tem bagulho de raid Os caralhos Só me diz se eu tenho que zerar primeiro a campanha Me dizem nos comentários Vocês que conhecem o jogo Caralho, isso aqui é tudo Ah tá, ele diz que dá pra fazer na campanha, né? Tá, beleza Modo raid Tem aqui os troféuzinhos no modo Caralho, é troféu online pra caralho, mano Puta que pariu É... Então Me dizem nos comentários Se o modo Se eu sou obrigado a fazer a campanha Pra liberar algo no modo raid Ou já posso ir direto no modo raid Quem estiver disposto a me ajudar Diga aí nos comentários, beleza? Resident Evil Revelation do PlayStation 4 Que eu me livro logo desses troféus online, velho Que é a porra A mesma coisa que os caras Mano, jogo campanha Os caras botam troféu online, mano Meu Deus do céu Eu tenho vontade de jogar esse One Piece aqui, velho É... Mas o pessoal não fala muito bem nesse jogo, não Então... Me digam aí nos comentários Parece ser uma platina até tranquila, né? Aparentemente, né? Quem puder me diga aí nos comentários Se o jogo é legal Mas o pessoal... Apesar de ser... O pessoal fala que a platina é até tranquila Eu for olhar que realmente é Mas o pessoal fala tão mal do jogo Porque, porra... Muitas das vezes ele entra em promoção Eu não pego Aí, o GTA aí que vai sair Os GTAs que vão sair da loja aí, ó Vão entrar as versões definitivas Queria ter pego esses GTAs, cara Mas eles são tão caros da trilogia Mesma coisa isso aqui, cara Se tiver alguém pra me ajudar aí, cara Nos Resident Evil Me fala, cara É só o fato de eu acabar o Predador Se tiver alguém disponível pra ajudar Eu já vou direto pra eles Pra fazer os modos raid Se não, eu jogo outra coisa Outlast Esse é um Resident que eu também... Tenho que jogar Tô com ele aqui um tempão Comprei Aproveitei uma promo boa dele, né? Comprei um século Tá ali instalado, mas... Devil May Cry GTA Sly Cooper E aqui um joguinho do Playstation Dead Space Extraction Eu e meu inglês Ridículo Porra, quem tiver o Dead Space 1, né? Quiser me mandar, cara Ou me vender Me fala, cara Eu tô... Eu aceito Tô aceitando Pena que esse aqui do PS3 Não tem... Não tem platina, cara Sacanagem Sacanagem Deveria ter Olha o Metal Gear 2 aí O Lord vai à loucura Com platinas do Metal Gear, né? Só de respeito mesmo Olha os Devil May Cry, rapaz Tá faltando só o 2 Forra, achar platina Shadow of the Colossus é chata Muito chata, velho A ID é muito boa, cara Silent Hill Eu não gosto muito desse Silent Hill, não Cabral do Zodíaco Muito bom Ainda dá pra achar Cabral do Zodíaco um pouco barato, pessoal Eu vejo a galera aí vendendo Tá ainda... Cara, eu tenho dúvida Alguém pode me dizer nos comentários, mano Se esse Cabral do Zodíaco aqui Eu tenho ele aqui, cara É esse? É esse aqui mesmo Tem esse aqui É esse mesmo jogo, né? Aquilo do Zodíaco Batalha do Santuário É esse mesmo Depois você me diga nos comentários Se esse jogo dá pra platinar Porque disseram que ele tem o modo online, cara Será que essa porra funciona? Ó, envia os dados do modo missão Para classificação online Ok, esse aqui é cooperativo Complete sua coleção na galeria Depois você me diga aí Se esse Cabral do Zodíaco Que eu tô... Esse aqui eu não tenho Esse aqui eu queria ter esse Cabral do Zodíaco aqui, cara Esse aqui também não sei Se tem troféu online Foda Aí tem Participou de 10 batalhas online Meu Deus do céu Ridículo Me diga aí, pessoal Se esses dois Cabral do Zodíaco aqui são... Platináveis É porque eu tenho esse aqui Mas esse aqui eu não tenho Cara, eu acho que até sei qual os troféus Ou o troféu que tá faltando Esse aqui, cara Acho que pra adquirir esse bagulho aqui Você tem que fazer um zeramento Sem fazer uma cacetada de coisa, cara Tem que fazer tipo um rank bizarro Pra conseguir esse aqui Se não tiver falando besteira Se você conseguir esse bagulho aqui Você tem que fazer um rank bizarro Zerar Sem fazer uma... Mas muita coisa Não pode levar Mais de 500 de dano Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Tem que matar não sei quantos inimigos De arma branca Com arma de fogo Chato demais Bom, cara É uma ideia muito boa Muito boa mesmo Para beans Várias platinas carniças Chatas De se fazer Né E dá pra ver que o cara é fã do Residentão Evil Vamos lá, pessoal A nota que eu vou dar pra essa ideia, cara Cara, um 10zão, cara 10zão Dá pra dar um 10 Dá pra dar um 10 bonito Não é uma ideia com muitas platinas Mas ele quase não tem garapinha Ou nenhuma Tem sim umas platinas fáceis Como o Concrete Gini Mas você vê que não tem garapinhas exatamente Sabe? Tipo ratalaicos Né Ou seja É uma ideia Sim, tem aqui o The Walking Dead Que é fácil Mas não dá pra considerar garapinha Tipo, não é um jogo que tu vai Jogar por meia hora e fazer uma platina Tu vai precisar dedicar ali Umas 8 horas Barra 10 horas Pra fazer A platina Porque tem que zerar o jogo Então, cara É uma ideia Ó, é outra Até o Tailzinho aqui Mas tem outras platinas de respeito Tem os Resident Evil ali Os Dark Souls Resident Evil Entendeu? Resident Evil Vocal de Veronica X Que é chato pra cacete Entendeu? Então você tem várias platinas aqui De respeito Entendeu? Tem os Dead Space ali 1 e 2 Enfim, pessoal É uma ideia que sim Eu dou 10 Você tem aqui o Metal Gear Solid 3 Que também é chato Entendeu? Tem os Devil May Cry 1 e 3 Tá faltando só o 2 pra eles Chato porque os PS3 É chato demais É bem mais chato que o do remake Entendeu? Cabelo Zodíaco Enfim E, tipo Muitos jogos aqui Ele zera Também, entendeu? Apesar de não platinar Mas tá próximo Resident Evil Jogou bastante Naruto ali Chato também O Naruto O Naruto 2 É que ele não platinou não Mas fez bastante coisa Os outros ele platinou Então Dei um 10 Não sei se eu exagerei Mas acho que vale Acho que vale um 10zinho E você? Qual a nota que você daria Pra essa ID Sem garapinha Com várias platinas de respeito Dead Space Resident Enfim Comenta aí embaixo no vídeo Deixa o like gostosão Platinadão Igual eu pedi no início do vídeo Não vou ficar pedindo aqui toda hora Né? E é isso aí, pessoal É... Não se esqueça Deixa a sua ID, cara Tem muita gente que fala Pô, já tô deixando o maior tempão Mas cara, é assim mesmo Tem gente que tá Às vezes meses pedindo Semanas Meses É normal, cara Entendeu? Então não desista não Vai deixando tua ID aí Entendeu? Pra que eu possa estar analisando Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis É nóis É nóis